Põe aí pro bolsominion do Banco Central o senhor bandido Roberto Campos Neto que agora foi exposto aí pelo Lula em rede nacional e deu o que falar. Finalmente aí a esquerda acordou pra falar que o maior problema do Brasil hoje é o fato de que todos os dias saem 2 bilhões e meio de reais dos cofres públicos pra pagar pra banqueiros que não fazem absolutamente nada além de roubar a população com taxa abusiva e de pegar esse dinheiro todo público que podia estar sendo gasto em saúde, em educação e em qualquer outra coisa. Pois bem, eu falei aqui na semana passada que olha, o governo Lula parece estar sem pauta nas redes sociais. Quando acontece alguma coisa no Congresso Nacional a esquerda vai lá, se mobiliza mas parece que o governo está sem pauta e ainda fez a sugestão. A pauta deveria ser a altíssima taxa de juros que é criminosa no Brasil. São 800 bilhões de reais por ano que a gente está pagando pra esses banqueiros aí só em taxa de juros. E os banqueiros que recebem essa grana toda, quase um trilhão por ano eles se reúnem com o Campos Neto que é o bolsonarista indicado pelo Bolsonaro, presidente do Banco Central que é literalmente quem escolhe a taxa de juros. Então eles são amigos, eles dão jantares aí de luxo, 5 estrelas, tudo do bom e do melhor e vão a esses jantares juntos, eles articulam politicamente juntos e nesses jantares também participa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas que muitas vezes é quem oferece o jantar e participam aí gente da cúpula dos veículos de imprensa. Então você imagine que faz mais ou menos 3 semanas 3 semanas, num jantar ali à noite na mesma mesa estavam o Luciano Huck, gente da cúpula da Rede Globo os banqueiros que são os maiores patrocinadores da Globo, da Folha, do Estadão, da Jovem Pan do SBT, etc, 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 de toda a imprensa e o Tarcísio e o Campos Neto. Depois desse jantar, coincidência ou não essa imprensa que é patrocinada por esses banqueiros que estão levando uma grana pública que jamais foi desse tamanho em toda a história quase um trilhão por ano por ano, não é uma vez só, não, por ano essa imprensa passa a atacar influenciadores de esquerda que são justamente os que mais criticam aí a taxa de juros do Campos Neto e criticam o Tarcísio. Aí eu falo, se isso não é um gabinete do ódio um mega gabinete do ódio sustentado com bilhões de dinheiro público que é literalmente dinheiro público que está saindo dos cofres públicos indo para o bolso desses banqueiros dos banqueiros para a imprensa isso quando os próprios donos dos veículos de imprensa não tem eles os investimentos diretos na dívida pública e ganhando aí essa fortuna deles se isso não é gabinete do ódio eu, Tiago, não sei o que é e eles visam justamente destruir reputação a reputação de qualquer um que se oponha aí aos seus objetivos e o objetivo deles nesse momento é Tarcísio 2026 só que eles não contavam que o Lula ia começar a dar cara porque eu falei aqui na semana passada olha, o Lula tem que ir para a briga o Lula tem que ir para o quebra-pau porque ele é o presidente eu posso ficar aqui, o Tiago, falando sobre isso todos os dias um vídeo vai dar audiência depois de um tempo as próprias pessoas vão enjoar vão falar, pô, Tiago, você só fala disso e só você fala disso não é o assunto que está na boca aí do povo e aí eu disse, olha, ou o Lula que é o presidente começa a falar disso porque afinal o governo que está sendo aí sabotado é o governo do Lula não sou eu o presidente não é o governo do Tiago quem pode perder a eleição em 2026 é o Lula quem vai ficar com um legado talvez ruim por culpa do Roberto Campos Neto seria o Lula então Lula vai lá e mete a cara e o Lula meteu a cara mesmo o Lula foi na CBN que é uma rádio aí do Grupo Globo o Grupo Globo jornais, rádios por todo o Brasil televisões, sites, portais, tudo mais e aí o Lula lá na CBN ele detonou o Roberto Campos Neto ele comparou aí o Campos Neto ao Sérgio Moro olha, eu vou te falar a imprensa ficou irritadíssima com as declarações do Lula vou te mostrar aqui um trecho aí do que disse Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República e se pronunciando sobre o Campos Neto quando ele se auto-lança a um cargo eu fico imaginando nós vamos repetir o Moro o presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez o paladino da justiça com o rabo preso a compromissos políticos então o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria responsável e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado ele tem que dirigir a política monetária desse país levando em conta que nós precisamos controlar a inflação e crescer quando ele se auto-lança pois bem o que está acontecendo qual é o contexto aí da fala do Lula já já mostra mais um trecho ele detonou em vários pontos se eu mostrar aqui tudo a CBN tira o vídeo do Plantão Brasil do ar porque eles não deixam que eu mostre muitos trechos porque eles têm aí os direitos sobre a entrevista e eles não querem principalmente um canal aí de esquerda que faz o contraponto ao que é o Grupo Globo eles jamais vão deixar que eu mostre aqui um trecho muito grande o Lula fala isso porque ontem foi aberta uma investigação aí pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público do Tribunal de Contas da União na verdade a investigação não foi aberta ainda é o pedido primeiro o Ministério Público falou tem crime foi denunciado quero abrir investigação aí depois o Tribunal de Contas da União os ministros do TCU chegam e falam pode abrir investigação sim e aí começa a investigação então isso aí demora ainda alguns dias deve ser ainda essa semana deve ser até sexta-feira aí o que acontece o Ministério Público do Tribunal de Contas da União vai investigar o Roberto Campos Neto exatamente pelas ligações que ele tem com esses banqueiros por quê? porque se você pensar caramba Tiago estão saindo aí 800 bilhões foi o que saiu dos cofres públicos nos últimos 12 meses para pagar para esses banqueiros bilionários tá isso aí como é que eles ganham essa grana Tiago? de onde vem essa grana que eles ganham? acontece o seguinte sempre que o governo não tem dinheiro e precisa de dinheiro para fazer alguma coisa emite títulos da dívida pública é um papel papel que diz ó quem tem esse papel tem direito aí o governo vai te pagar de volta esse dinheiro depois e aí o governo Bolsonaro durante a pandemia saiu emitindo o título da dívida pública porque o Bolsonaro aí ele não queria mas o Congresso impôs aí gastos ele chama isso de gastos de mais de 500 bilhões com a pandemia lembremos durante o governo Bolsonaro ele pagava mais ou menos 250 a 330 bilhões por ano em juros o que já é um crime gigantesco mas veja é meio trilhão a menos do que o Lula paga por ano tá todos os anos o Lula tá pagando meio trilhão a mais do que o Bolsonaro pagava se você pensar o que ele gastou aí na pandemia é pra mitigar os efeitos que o Congresso Nacional obrigou né ele não queria um auxílio o Congresso obrigou auxílio aí ele não queria um monte de coisa o Congresso foi obrigando ele a fazer pois bem aqueles 500 bilhões é o que o Lula tá gastando todo ano dando pros banqueiros em vez de dar pra população é isso aí o que acontece a taxa de juros era baixinha no governo Bolsonaro ele foi aumentando a dívida aumentando aumentando e a dívida geralmente já vai aumentando sempre o que acontece é no mundo a tendência são juros baixos a Europa tem países com juros negativos Tiago juros negativos é quer dizer que quem compra ali juros a dívida pública se você comprou 10 reais daqui um ano isso vai te render negativo daqui um ano você tem 9,50 você fala é assim é assim em vários países da Europa a taxa de juros é negativa em outros países em quase toda a União Europeia se não em toda a taxa de juros é negativa é porque quer dizer que está abaixo da inflação então imagina que se a inflação é 3% e a taxa de juros é 2% quem deixou o dinheiro ali rendeu 2% mas você perdeu porque tudo subiu de preço 3% só que em alguns países é negativa mesmo você deixa o dinheiro e no ano seguinte tem menos não é só por causa da inflação é bem negativa aí o que acontece no Brasil não a taxa subindo 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 por conta da inflação só que a inflação está controlada aí começa a investigação do Tribunal de Contas da União que diz peraí por que vocês estão com uma taxa tão alta para a inflação para justificar alguns não entendem por que os juros altos segura a inflação porque com juros altos as pessoas consomem menos se as pessoas consomem menos é obviamente ruim para o comércio é ruim para a economia das pessoas é ruim para a população porém com os juros altos a bolsa tende a não crescer muito também tende a não subir muito por que Thiago? porque quem é que vai investir na bolsa de valores se você pode investir aqui na taxa de juros e você tem 10,5% ao ano sem fazer nada por que você vai entrar num investimento que pode subir ou pode cair que é volátil com uma bolsa de valores em que você pode colocar ali 1 bilhão e daqui a um ano você tem bem menos ou talvez daqui a um ano você tenha mais porém você pode colocar 1 bilhão na taxa de juros ali e você sabe que em um ano sem fazer absolutamente nada você vai ganhar 105 milhões de reais olha só que delícia para quem é bilionário imagina você ter 1 bilhão você põe ali e está entrando para você 105 milhões de reais sem você fazer nada sem nenhum risco se o governo der calote o país vem abaixo tiram o Lula de lá na porrada não pode dar calote olha que coisa você vai arriscar seu dinheiro? não vai então eles querem manter essa mamata só que tem uma outra coisa eles querem manter essa mamata e ao mesmo tempo eles chegam para o Haddad pegam o Haddad pelo polarinho aqui e falam Haddad você não pode ter déficit déficit é quando sai mais dinheiro dos cofres públicos do que entra aí você deve estar pensando caramba Thiago vai ser difícil entrar mais do que sai se só nisso aqui estão saindo quase 1 trilhão só de taxa de juros só disso aqui tem 1 trilhão que está saindo quer dizer só para sustentar essa mamata aqui o Haddad vai ter que arrecadar 1 trilhão aí o mercado chega e fala olha parece o Haddad que você não vai conseguir aí se não conseguir sabe o que a gente vai fazer? a gente vai tirar investimentos do Brasil que não dá para confiar num país que está gastando mais do que arrecada e aí você tem nisso todo o consórcio da imprensa que é o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio que fazem o que? além de tentar destruir a reputação minha e de outros aí que estão contra isso que estão tentando mostrar isso para as pessoas eles fazem o que? eles silenciam todo e qualquer tipo de opinião contrária nos próprios veículos é isso aí olha só eis que hoje eu fiquei chocado apareceu uma que olha nunca numa matéria dessas daria uma opinião dessa que é a Miriam Leitão a Miriam Leitão concordou com o Lula olha só Miriam Leitão há um pessimismo exagerado do mercado que contamina o Banco Central e você fala opa mas que coisa a única tá a única obviamente tem sempre o Reinaldo Azevedo só que o Reinaldo Azevedo ele é praticamente uma ilha deserta no lixo no esgoto que virou a imprensa brasileira o Reinaldo Azevedo é raro você ver uma opinião dele que não esteja correta ele sempre fala com muita propriedade aí sobre esse assunto ele é o único aí eu peço a sua inscrição no canal seguimos aqui na luta contra essa bandidagem aí viu